A semana terminou com os investidores animados com o anúncio de uma nova medicação oral contra a covid-19, o que aliviou os ânimos exaltados pelas oscilações do petróleo, dados fracos europeus, crise energética na China, grupo Evergrande e pedidos contínuos por seguro-desemprego piores do que esperado nos Estados Unidos. O Brasil criou mais de 370 mil vagas formais acima do esperado. O Ibovespa encerrou o mês em baixa de 6,6% e atingiu a pior queda desde março de 2020. O Banco Central informou que a inflação deve encerrar o ano em 8,5%. O Brasil criou mais de 4,6% e atingiu a pior queda desde março de 2020.